Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada no Brasil a Lei Maria da Penha, um marco na luta contra a violência doméstica e familiar. Em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões severas e lutou por justiça, essa legislação tem o objetivo de proteger mulheres contra diversos tipos de violência. Passados 18 anos desde sua criação, é essencial analisar os impactos dessa lei na sociedade brasileira e entender as mudanças que ela trouxe. Maria da Penha, uma farmacêutica brasileira, sofreu duas tentativas de homicídio por parte de seu então marido, Marco Antônio Herédia Viveros, nos anos 1980. Após anos de luta judicial, o caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que condenou o Brasil por negligência e omissão na punição à violência doméstica. Este caso emblemático levou à criação da Lei 11.340-2006, conhecida como Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi criada para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, abrangendo não só a violência física, mas também a psicológica, sexual, patrimonial e moral. Ela prevê medidas de proteção e assistência às vítimas, bem como punições mais severas aos agressores. Uma das principais inovações da Lei Maria da Penha foi a introdução das medidas protetivas de urgência. Essas medidas permitem que a mulher, ao denunciar um agressor, obtenha proteção imediata, como a proibição de contato do agressor, afastamento do lar e, em casos mais graves, a prisão preventiva. A lei também previu a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, especializados em tratar casos de violência doméstica. Esses juizados têm competência para julgar tanto as questões criminais quanto as cíveis, proporcionando um atendimento mais célere e especializado. A Lei Maria da Penha promoveu a criação de uma rede de apoio às vítimas, incluindo delegacias especializadas, centros de referência de atendimento à mulher, casas-abrigo e serviços de saúde. Essa rede é fundamental para oferecer suporte psicológico, social e jurídico às mulheres em situação de violência. Desde a implementação da Lei Maria da Penha, houve um aumento significativo no número de denúncias de violência doméstica. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as denúncias de violência contra a mulher cresceram mais de 300% nos primeiros anos após a promulgação da lei. Esse aumento reflete uma maior conscientização das mulheres sobre seus direitos e a confiança nas instituições para a proteção. A Lei Maria da Penha também tem contribuído para mudanças culturais significativas. A maior visibilidade do tema na mídia e nas campanhas educativas ajudou a desconstruir mitos e preconceitos sobre a violência doméstica. A sociedade passou a entender que a violência contra a mulher é um problema público e que deve ser combatido por todos. Apesar dos avanços, muitos desafios persistem. A implementação da lei ainda enfrenta dificuldades, como a falta de estrutura adequada em algumas regiões, o número insuficiente de juizados especializados e a falta de capacitação de profissionais. Além disso, muitas mulheres ainda enfrentam barreiras para denunciar seus agressores, seja por medo, dependência financeira ou falta de informação. Um exemplo emblemático do impacto da Lei Maria da Penha é o caso de Cristiane Machado, uma atriz que denunciou seu marido, o empresário Sérgio Schiller Thompson Flores, por violência doméstica. Cristiane conseguiu registrar as agressões em vídeo, que foram fundamentais para a condenação de Sérgio. O caso ganhou ampla repercussão na mídia, destacando a importância da lei e das medidas protetivas. De acordo com o Atlas da Violência 2021, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil registrou uma redução de 9% nos homicídios de mulheres entre 2007 e 2017, um reflexo das políticas de proteção implementadas pela lei. No entanto, a violência doméstica ainda é um problema grave. A cada dois minutos, uma mulher registra um boletim de ocorrência por violência doméstica no Brasil. Para mais informações sobre os direitos das mulheres e como procurar ajuda, você pode acessar recursos adicionais sobre a lei no site do Instituto Maria da Penha. Para fortalecer ainda mais a luta contra a violência, é necessário investir em políticas públicas que garantam a implementação efetiva da lei em todo o território nacional. Isso inclui aumentar o número de delegacias especializadas, capacitar profissionais da saúde, segurança e justiça, e promover campanhas educativas contínuas. O empoderamento das mulheres é um aspecto crucial na luta contra a violência doméstica. Programas de capacitação profissional, acesso à educação e iniciativas de apoio financeiro são essenciais para que as mulheres tenham autonomia e possam romper o ciclo de violência. A utilização de novas tecnologias pode ser uma aliada na proteção das vítimas. Aplicativos de denúncia, sistemas de monitoramento de medidas protetivas e campanhas digitais de conscientização são ferramentas poderosas que podem ser utilizadas para combater a violência doméstica de forma mais eficaz. A colaboração internacional também desempenha um papel importante na melhoria das políticas de combate à violência contra a mulher. O Brasil pode se beneficiar de trocas de experiências e boas práticas com outros países, além de participar ativamente de convenções e acordos internacionais sobre direitos humanos. A Lei Maria da Penha continua a ser um pilar fundamental na luta contra a violência doméstica no Brasil, e sua evolução depende do esforço conjunto de toda a sociedade.